Música Conheci minha namorada em uma escola de Cuiabá Estudei quatro anos com ela Ela foi trabalhar em Maringá Que em Cuiabá nos reencontramos Depois de cinco anos Perguntei a ela Você quer ser minha namorada? Ela me disse sorrindo Quero ser sua amada Música Conheci minha namorada em uma escola de Cuiabá Estudei quatro anos com ela Ela foi trabalhar em Maringá Fiquei em Cuiabá Nos reencontramos Depois de cinco anos Perguntei a ela Você quer ser minha namorada? Ela me disse sorrindo Quero ser sua amada Conheci minha namorada em uma escola de Cuiabá Música Música